Se você está procurando uma mesa para animar a criançada ou para receber os amigos em casa ou até mesmo quem sabe fazer uma festa de aniversário, uma confraternização ou ganhar um dinheiro extra alugando o brinquedo, já pensou nessa possibilidade? Então, uma coisa eu falo, independente do momento que você esteja vivendo eu recomendo você ter esse brinquedo aqui, que atende todas as idades uma mesa de pebolim e tem que ser mesa de pebolim da Starhockey porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os benefícios e o porquê essa mesa é a melhor do mercado Vamos começar aqui por baixo Primeiro, os pés é travado com aquelas porcas ali, borboleta não precisa de ferramenta a estrutura dessa mesa é travada então não corre o risco de com o tempo ela ficar com folga, com aquele joguinho de tanta gente montar e desmontar, principalmente para quem é locador de brinquedo o tampo da mesa é de 3mm, então isso proporciona maior leveza no entanto que essa mesa aqui, ela tem apenas somente 38kg tanto desse lado, quanto do outro, tem o cachimbo duplo para os jogadores terem a possibilidade de jogar a bolinha, para não ficar somente de um lado isso aí é muito legal também Outra coisa, o varão, que é essa peça aqui o varão, ele é de ferro, ele é de ferro então ele é muito mais resistente Outra coisa, ele também é embutido então independente da posição que você esteja você nunca vai ser machucado por esse ferro porque ele não transpassa para o outro lado então isso é muito legal Outra coisa também, tem essas borrachas de EVA que dá muito mais absorção de impacto além disso também, essa mesa é menos barulhenta do que as outras por conta disso aqui também que em outras mesas o pessoal não utiliza esse material aqui em todas as pontas tem os marcadores tanto de gol, quanto de partida além disso também, tanto de um lado quanto do outro existem essas gavetas para as bolinhas essa mesa aqui, ela acompanha 3 bolinhas 3 bolinhas, é uma mesa muito bonita muito bonita mesmo, da forma que vocês estão vendo aqui e para fechar, esses bonecos aqui é de alumínio então eles são muito mais resistentes então essa mesa da Starhawk é muito boa mesmo tanto para uso doméstico quanto para você que pretende iniciar ou que já trabalha com locação de brinquedo E aí, o que você achou de tudo isso? Gostou? então eu recomendo, adquira uma mesa da Starhawk eu sou o Monteiro, eu estou no mercado desde 2012 então aqui eu estou te recomendando o que há de melhor no mercado eu vou deixar na descrição do vídeo o site, os telefones da Starhawk então entre em contato e adquira já o seu você não vai se arrepender oi tá bom oi tá bom oi tá bom oi tá bom Amém.